Bom galera, vamos lá, começa esse vídeo um pouquinho diferente, mano, com a cor diferente do cenário E homenagem a nossa querida Pops, mano Pops, você que não sabe, é um aplicativo de compras e vendas que tem na Google Play e na Apple Store Que basicamente, como eu já disse, você compra e vende de um jeito muito fácil e simples que tem, beleza? Por exemplo, eu queria vender esse microfone aqui, que eu já tô de saco cheio, não quero mais, já tá velho, ultrapassado O que eu faço? Você entra no Pops e você clica nesse botãozão que tem já azul, vender, mano Você clica nele e você tira a foto do que você quer vender, por exemplo, aqui eu quero vender o meu microfone Então eu tiro a foto dele, beleza, eu tirei a foto dele e você clica aqui no lapisinho Caso você queira fazer alguma alteração aí no ângulo da foto, beleza? Pra mim aqui tá tranquilo, clico em cortar, beleza, show E aí você clica aqui no joinha, beleza? Aqui você bota o preço do produto, clica em próxima etapa E o aplicativo já identifica qual é a característica do fone Se ele é casa de jardim, se ele é modo acessório, enfim, se ele é roupa Ele aqui, no caso, eu coloco o caso de jardim, mas eu sei que é eletrônico de computador Então eu coloco o eletrônico de computador, beleza E ele já identifica qual é o produto, mano, já colocou direto aqui o nome Microfone preto e roxo com suporte, beleza? Se você quiser mudar, você pode mudar aqui, mas enfim, pra mim tá perfeito E também pode colocar alguns, adicionar etiquetas Que é algo relacionado ao microfone, a cor, o tamanho, enfim, o que você quiser, beleza? Então pra mim tá perfeito, tá pronto, eu clico em vender, show, beleza? Ele vai fazer a venda do produto E agora se você quiser comprar, mano, você vem, você vai, assim, você vem aqui na aba E você pode clicar aqui em procurar e pesquisar o que você quiser Por exemplo, vou colocar aqui, ó, colocar vestido, mano, vestido E vai aparecer aqui todos os produtos relacionados a vestido que tem pra você comprar Aqui, fechou? Então é bem simples, bem tranquilo de você fazer compras e vendas aqui É o melhor aplicativo atualmente pra você fazer isso E é muito bom, recomendo O link vai estar na descrição pra você baixar tanto no Google Play Store Quanto na Apple Store, fechou? Dito isso, vamos pro nosso querido tutorial de Vimos Vamos lá Bom pessoal, a primeira coisa que vocês realmente precisam, obviamente, é o Vimos Ou Vimos Chame quando você queira Até deu uma porrada aqui no meu fone Chame quando vocês cheiram, beleza? Antigamente pra baixar ele, você tinha aqui só no Google Play e baixar Mas hoje em dia não tem mais Então, você tem que fazer o seguinte Você vem no teu navegador do celular, beleza? E você clica aqui na pesquisa e vai Vimos Download, mano E vai ter duas opções Você pode ir nesse site aqui, APKBear ou APKMira Que vai estar aqui Ou no próprio site do Vimos, mano Eu vou baixar no site do Vimos, mano Eu vou baixar no site do Vimos, que é dele, né? Então, é 100% de certeza que vai aqui, não vai ter lá de errado, beleza? Então você clica aqui em APK Download Lembrando que eu vou deixar o link Dos dois downloads, todos os downloads na descrição do vídeo Então, se você ir na descrição, clicar no link aqui Que você vai ser redicionado direto para essa página aqui E é só fazer o download do APK, fechou? Então, vamos lá, velho Aqui eu vou fazer o download A internet tá meio lerda aqui em casa Então, vai demorar um pouquinho Então, quando é... aqui instalar, eu volto Bom, vamos lá, instalou aqui já Então, você clica aqui no APK É... ok? Clica aqui e clica em instalar, mano, beleza? Essa parte demora um pouquinho mesmo É normal, é comum Porque eu vim usar um aplicativo bem pesado Ele basicamente cria um... Ele emula um celular Um sistema... é... um Android dentro do teu próprio celular Então, isso demora um pouquinho mesmo, beleza? Aqui é tranquilo, aqui vai rápido Mas lá no VIMO que leva um pouquinho Vamos lá, eu te clico aqui Ok? Tu clica em abrir agora, mano, fechou? Aqui é o Launcher, a abrencial do VIMO Então, você acha por lá daqui, ó E aqui você clica em Enter VIMO Clica em ON Você aqui... aceita aqui Clica aqui pra ativar Pode voltar Authorize Permitir, permitir, permitir E... e ele vai iniciar A instalar o ROM para o acesso, beleza? Aqui sim, demora um pouquinho Porque ele tá... como eu falei Ele tá criando um celular novo Um Android novo dentro do teu Pra ele poder modificar ele E não ter o celular, beleza? Então, vai levar um pouquinho Dependendo do celular E a normal E tem que esperar um pouquinho mesmo, fechou? Então, quando aqui, é... Eu tá atualizando, né? Então, eu vou esperar aqui mesmo Conversar com você enquanto isso Tá atualizando aqui Já é bem rápido E vamos lá, velho O último vídeo que eu fiz É... ficou bem bolado Então, a galera tá pedindo Poder atualizar Porque não tinha o bagulho do VIMO Então, eu realmente decidi Refazer aqui, fechou? Então, vamos lá, velho Aqui tá falando Demora de 5 a 10 minutos Para poder iniciar o VIMO É... mantém essa tela aqui A princípio aqui Inicial, velho Não tira essa tela aqui Fechou? Então, vamos esperar Aqui sim, demora um pouquinho Então, quando... É... Na real, eu vou deixar aqui também Dane, você vai Já tá aqui em 50% Vai rapidinho, na real É... e vamos lá, velho Lembrando que a gente vai ter que baixar ainda O Pokémon GO O Luke Patcher Vamos ter que baixar o VFIM O Root Explore Então, fica ligado aí Vai ter bastante download ainda Fechou, mano? Vamos lá, velho Vamos esperar agora O que o resto é esperar, né? Demora uma eternidade isso Mas também não é pra menos, mano Ele cria um... Um sistema novo Imagina, cara Cria um sistema novo Dentro do teu próprio sistema Imagina como pesado isso é, né? E a galera sempre pergunta muito, mano Em live, em vídeo Cara, galera Como é que você faz Pra poder rodar tão liso Vim no teu celular, mano? Então O meu celular É um de ponta de linha Digamos assim É um Xiaomi Redmi Note 7 Os atuais Então Ele tem um pensamento muito bom Ele tem 4 GB de RAM Então Ele roda bem liso Às vezes é ilaga É normal ilagar Mas É tirar o lag do vimos Não tem muito o que fazer Realmente Dependendo do celular que você usa Se não for muito bom Assim Vai trabalhar Vai alagar muito mesmo É normal, velho Não tem muito o que fazer, cara É isso Ou é isso Ou é isso, tá ligado? Ou é isso Ou você Faz um útil Do celular de verdade Ou Sei lá Enfim É isso Eu não tenho muito o que fazer, cara É alagado mesmo Porque é um aplicativo bem pesado É um serviço bem pesado Que ele faz Não tem o celular, mano Por isso é pesado mesmo Então Não liga por isso, cara Quer dizer Liga, mas não tem muito o que fazer Tá ligado? Basicamente isso Ok Ele inicio aqui já Beleza, vamos lá Deixa eu ver se tá gravando mesmo Porque senão Meu Deus do céu Tá vendo se eu vou usar uma TG Meu Deus Beleza, mano Beleza Agora Estamos aqui dentro do vimos Fazer o que agora? Vamos fazer o mesmo processo Que a gente fez No nosso celular Você vai vir aqui, ó Abra aqui Configurações Aí você vai Em segurança Daí você clica em Administradores Do dispositivo E desmarca Essas duas opções Beleza Deixa tudo desativado Tá ativado, tá vendo? Senão você clica aqui Para desativar Clica em desativar E aí ele vai desativar Chega um pouquinho Que demora um pouquinho Aqui mesmo É É só esperar, velho Vai aparecer aqui Desativado já Fechou? Então só esperar Que vai aparecer Ok, pareceu Foi, desativou Beleza Podemos voltar agora E você vai vir aqui, ó Volta também Aqui Vem pro inicial aqui E você vem Em seu telefone E você vai clicar Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete vezes Até você virar Um desenvolvedor, mano Beleza Então você pode voltar Pro tabu aqui E tem aqui, ó Opção de desenvolvedor Você vai e clica nela Agora você vem aqui, ó E vai ativar a opção Run Root Permission Que é do root Então você clica aqui E ativa ele, beleza? Então depois de feito isso Você pode fechar aqui Esse daqui E você coloca pra Reiniciar o Vimos Fechou? Clica aqui em off Que ele vai desligar O Vimos Beleza, ok Fecha aqui também E você reabre ele aqui Fechou? Vamos só Agora só ver o seguinte Você vai entrar na Google Play Aqui do Vimos Fechou? E aí você vai ter que Clica aqui Em login E você logra A tua conta do Pokémon Go Que você joga aí Aqui, beleza? Eu vou logar aqui Então E eu já volto Velho Bem por essa parte aqui Logra a conta que você usa No teu Pokémon Go Fechou? Então vamos lá Bom galera, logou aqui já Na Google Play Fechou? Caso dê algum bug aí Que não esteja descarregando A tela É só você reiniciar O teu Vimos E voltar aqui na Google Play Fechou? Então agora Depois de ter logado Na Google Play Você vai clicar nos seus pontinhos Você vai ver aqui Em configurações Fechou? E você vai Vim aqui no Cadê o Play Protect? Cadê o Play Protect? Meu Deus do céu Sumiu o Play Protect Volta aqui Calma aí Você vai Na real você vai Carregar os seus pontinhos E vem aqui Play Protect direto Perdão E aí você vai Clica na engrenagenzinha E você desativa Esses dois aqui Veio? Clica em ok Beleza Fechou Maravilha demais GG Agora você vai vir Vai fazer o seguinte Você vai Fechar isso aqui Vai sair do Vimos Clica em minimize E vamos instalar O Pokémon Go E o Look Pet Beleza Eu vou deixar o link Na descrição Mas faz o que eu tô fazendo aqui Também Se você não quiser Clicar no link Você vai no teu Navegador O famoso navegador E você procurou aqui É Pokémon Go APK Velho Beleza Aqui Olha aqui Você precisa Aqui Pokémon Go APK Clica nele E você vem aqui No APK Peary Ou no APK Mirror Velho Para o seguinte Você precisa Pokémon Go APK Mirror APK Mirror Beleza Que é o melhor site Que eu confio mais Então você vem aqui APK Mirror Clica nele aqui Ele vai te redirecionar Para a página Você rola aqui Para baixo Aqui Você clica Em aqui Olha o versão Clica na primeira Que é a mais recente Que foi lançada Inclusive Que dia Hoje 17 de setembro Que é exatamente Hoje Então você clica aqui No número da versão E você vem E clica Em Download APK Galera É importante Você baixar A versão mais atual Porque se você baixar Uma versão Um pouquinho antiga Mas já não vai funcionar Então você tem que sempre dar Com o Pokémon atualizado E é assim que atualiza O Pokémon Velho É só você vem aqui E baixar a versão mais recente E instalar A galera Pergunta muito Como que eu atualizo o Pokémon É só fazer isso aqui Vem nesse site aqui Você baixa A versão mais atual Instala aqui E já vai ter atualizado Direto Fechou? Então vamos lá Tá instalando aqui já Mano Quando a internet É meio lera Então quando eu terminar De instalar Eu volto Velho Vamos mostrar o seguinte Já instalou aqui O Pokémon Go Já baixou Vamos clicar em instalar Agora Ele vai iniciar a instalação Maravilha Beleza Aqui o bagulho do meu celular Ok Vem ficando Se seguro ou não Beleza Ok Se não clicar em abrir Se não clicar em abrir Não clicar em abrir Só poder abrir Vai para confirmar Que instalou Beleza Já pode fechar ele aqui Mano Então agora você vai fazer o seguinte Como vocês podem ver Ele está aqui instalado Já Pokémon Go Agora você vai de novo Na tua aba No teu navegador E o mesmo processo Leve Então já está começando a instalação aqui Vai durar uns 5 segundos Eu acho E ele basicamente já instalou Bem rápido Tranquilo Já abre aqui direto Então clica em instalar Ele vai verificar Se é bom Não Beleza Está verificando Bacana Ele clica em abrir Só para verificar Se instalou Mesmo ou não Beleza Permitir Ok E você pode fechar Já Não clique em nada Pode fechar Maravilha Agora você volta Dentro do vírus Mano Fechou Bom Então agora você vai fazer o seguinte Você depois de ter Já instalado Pokémon Go E o Lookpatcher No teu celular Você vai vir aqui Importar Ele de lá Do teu celular Para ouvir Então você vem aqui Você arrasta por cima Clica em File Transport Que é aquela pastazinha E clica em importar Beleza Clica em importar Exportar Diferente Importar Exportar Diferente Vai no importar Ele está carregando aqui Os dados E aí você clica aqui Você vem no Pokémon Go Que você instalou E no Lookpatcher Cadê o Lookpatcher Está aqui No início Então você clica aqui Marcou os dois Você clica em importar Ele vai começar aqui Importar os dois Pokémon Os dois É APK Beleza Pokémon Go E o Lookpatcher Velho Então está instalando O Pokémon já Vamos ver se vai instalar Tem que instalar No caso Na real Beleza Desinstalou O Pokémon Go E agora vai instalar O Lookpatcher Fechou Então já Luz Já GG Vamos para o próximo passo Mano Bom E o próximo passo Para você instalar O Root Explorer Aqui dentro do Vim Beleza Ele tem mesmo Na Google Play Do Vim Então você só Entrar na Google Play Tranquilo E você pesquisa Por Root Explorer Assim ó R-O-O-T Exploder Fechou Escrevi errado Mas vai parecer que é o Root Explorer Você vem e clica em instalar ele Ele é bem rapidinho Perdão Ele é bem leve Então vai rapidinho Fechou Clicou em instalar Ele vai começar A baixar Está verificando A Google Play Mesmo desativado Ela fica assim Mesmo Normal Já está instalando E beleza Já instalou Beleza Show Maravilha Então você não abrir Não precisa abrir ele E vamos para o próximo passo Bom O próximo passo Mais um passo É você Baixar O Fake EPS Para baixar É o seguinte Você vem aqui No navegador Não é no Google Play Você vem no navegador Dentro do Vimos Fechou Isso é importante Não tem no Google Play No Google Play É no navegador Permite aqui o teu e-mail Beleza Permite novamente Show E aí você vai entrar No teu navegador Mano Vai entrar no navegador E você vai precisar aqui ó Download Fake GPS GPS Colocar Ninja Opa Ninja Fechou E dá a pesquisar E você entra no primeiro link aqui The App Ninjas Fechou Então você vem aqui agora Em Onlook Features E você vai aqui ó No Most Common E clica na segunda opção Velho E ele vai começar já A instalar O Fake EPS No teu celular Beleza Então ele já instalou aqui Beleza Você pode voltar aqui E você clica nele Para instalá-lo Cara Então você vai aqui Próximo E instalar E instalar Vamos esperar ele fazer a instalação Beleza Instalou Clica para abrir ele Velho Fechou E agora É uma parte importante Aqui no tutorial Beleza É o seguinte Cara Você vai clicar Em aceitar Ok E agora Clica ok Se quiser seguir ele no Facebook Sigam lá Mas não faz um excelente trabalho Como vimos E você clica Aqui ó Em modo de privacidade E clica em Gerar mano Beleza Ele vai ser A gente vai chegar Um novo aplicativo Disfarçado Beleza Para poder O Anaense Não descobrir Que esse é um Fake EPS Bloquear ele Beleza Então você coloca aqui Colocar Só para manter a predição Colocar Hacker Foda Mesmo Colocar 2.0 E clica Iniciar Pode colocar Qualquer nome Que você Se quiser Só para diferenciar Mesmo Beleza E esperar Ele chegar Aqui O aplicativo Bom Ele chegou Aqui já Então você Viu que é Em próximo Beleza Clicou em próximo Instalar Ele vai instalar De novo Fake Porque ele é Um novo Aplicativo Digamos assim Beleza Ele não é O fake Tá ligado Só para Disfarçar Ele Ele vai instalar Ele novamente Beleza Maravilha Vamos aguardar Ok Clica em abrir Beleza Abriu Instalou GG Agora você pode Fechar ele Fecha ele Fecha tudo E você vai Fazer o seguinte Você vai reiniciar Agora O Vio Irmão Você clica Aqui nessa bolinha Aqui Que tem aqui Clica aqui E clica Em off Beleza Que você vai Desligar ele E você Vem e abre Deixa eu olhar Aqui no principal Tá no chico mesmo Você vem Clica no Vimo Novamente Poder reiniciar Ele Bom galera Depois de ter reiniciado Vim Você vem aqui No LP Installer Beleza Não O famoso Lookpatcher E você Clica Você Dizer Realmente Instalar Look Sim Clica Em sim Ele vai Começar A instalação Do Lookpatcher No seu Vimos Fecho Beleza Ele vai Direção Aqui Você clica Em próximo E instalar Ele vai Fazer a instalação Clica em permitir Demar um pouquinho Obviamente Sempre tem Que demorar Ok Clica Em abrir Agora Vamo Lá Aqui Você clica Em lembre-se Dessa escolha Para sempre E clica Em permitir Beleza Maravilha Beleza Ok Agora Você vai procurar Pelo O hack Fodão O fake APS Que você Clica Em não Clica Tudo em não Pra você Não fazer besteira Fechir E você Precisar Pelo Hack Pelo aplicativo Que você Clonou Com nome Diferenciado Que é Essa daqui Hack Fodão 2.0 Clica Em ferramentas E você Vai Mover Para System Apps Mano Clica Em não Clica Tudo em não Clica Para agora Mover System Apps Beleza Clica aqui Clica Em sim Ele vai fazer Todo o processo Beleza Clica em não Não reiniciei agora Meu Deus do céu Enfim Reinicia Reinicia Você Você Fecha O Look Patcher E você Clica Em Vimos Off E reinicia O Vimos Fechou Bom Iniciado Root Explorer Você Vai Entrar Aqui No No Perdão Iniciado O View E você Vai Entrar No Root Explorer Agora Fechou Espera Ele Carregar Deixa Você Está Gravando Ainda Ele Está Gravando Beleza E Mano Você Vai Clicar No Três Pontes Aqui Em Cima E Você Vai Vim É Em Root Ok Agora Você Procura Pela Pasta System Clicou Na Pasta System E Vem Aqui No Exibim Clica Nos Pontinhos E Clica Em Delete Mano Beleza Deletor Beleza Maravilha Agora Você Fecha Essa Aba Aqui E Você Vai Aqui No Teu Hack Fadão Fech E Instalado Beleza Dentro Do Fech Aps Você Vai Em Aceitar Você Vai Abrir Ele Vai Clicar Em Aceitar Beleza E Você Vai Vem Aqui Três Pontinhos E Você Clica Em Configurações E Tem Que Deixar Tudo Desativado Menos Exibir Informação De Distância E O Abri Tal Modo De Sistema Velho Os Dois Tem Ficar Ativado Só Se Dois O Resto Tudo Desativado Beleza Então Ok Maravilha GG Agora O Seguinte Mano Você Vai Já Pode Colocar O Teu Local Que Você Quer Ir Define Local Clica Aqui Em Abrir O Mapa Pra Galera Que Não Usa Coordenada Mas Enfim Só Qualquer Lugar Do Mundo Vai Deixou No Meu Local Mesmo Acho Que Selecionar Beleza E Você Vem Aqui Iniciar Mano Fechou Clica Iniciar E Maravilha Ele Vai Carregar Tudo Iniciar O Joystick Beleza Ok Maravilha Se Você Quiser Aprender Como Usar Todas Essas Ferramentas Do Vimos Corretamente Explora Todas Tudo Isso Do Vimos Eu Tenho Um Vídeo De Canal Ensinando Como Usar Todas Ferramentas Corretamente Do Vimos Que Vai Estar Aqui No Card Ou No Link Da Descrição Do Vídeo Beleza Que Eu Ensino Direitinho Como É Que Usar Tudo Certinho Vamos Só Agora Você Tem Baixar Um Apre Chamado V V Fim Eu Prometo Que É O Último Beleza Então Vou Deixar O Link Você Entrar Nesse Link E Vai Direto Para Essa página Então Entrou Clico Link Entrou Nessa Página Você Que Download Beleza Ficou Download Ele Vai Começar A Fazer Download Clica Em Ok Beleza Ele Vai Começar Aqui Fazer Download Beleza Então Você Pode Instalar Ele Mesmo No Tempo Celular Não Vocês Entendemos Você Clique Aqui Em Instalar Ele Que Ele Vai Fazer A Instalação Beleza Então Vamos Lá Vai Verificar Se Segura Não Beleza Estalou Clique Em Ok Cancela Precisa Beleza Agora Você Pode Fechar Ele E Você Volta Para Ouvimos Velho Volta Por Vimos E Fala Que É Processo Só Por Cima Clica Em Falha Transport Você Clica Importar E Você Importa O Cadê Ele Aqui Cadê O V 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 Tô Achando Ele Aquele Aqui Meu Deus Cossego Clica Em Importar E Ele Vai Começar A Importar Ele Do Celular Para V V Fechou Beleza Instalou GG Agora Você Vem Aqui Deixa O Figueiro A Aberta Você Clica No V Fim GG Maravilha Clica Em Click To Test Vimos Clica Em Pokémon Go By Pass Key Process E Click To Test Vimos De Novo Beleza Ok Já Pode Fechar Ele E Agora É Só Logar No Pokémon Go E Ser Feliz Vamo Lá Vamo Logar Aqui E Mostrar Para Vocês Que Realmente Está Funcionando Sério Muito Bom Esse O V Fim Veio Para Salvar A Gente Para quem Não Sabe O Vimos Ficou Mais Duas Sem Ficar Sem Funcionar Depois De Uma Atualização Do Pokémon Go E Deu Rui Orador Existente Google E Coloca A Tua Conta E Logar Beleza Ok Mas Quando Já Foi Direto Vamos Lá Vamos Ver Se Vai Logar Mesmo Ou Não Velho Eita Já Tem A Telenoma Maneiro Da Olha Visualizado Visualizar Galera Em cima De Um Lack Zinho Sai Da Que Meu Deus Maneiro Da Hora E Logo Mano GG Como Você Pode Ver Aqui Já Tenho O joystick Aqui Do Lado Aqui São As Ferramentas Que Eu Vou Reforçar Aqui Tem Um Vídeo Que Como Usar Elas É Importante Isso Otimiza Muito O Tempo Te Ajuda Muito Na hora De Fazer Aquele Farm Gostoso Fechou Então Espera Carregar Aqui Vai Dar Travada Que A Primeira Vez Que Entra Então Vai Dar Uma Travada Normal Beleza Então Vamos Chegar Aqui Oxi Velho Travou Bonito Travou Bonito Hein Imbron Parou Ok Não tem Problema É Só Você Não Tem Problema Fecha Ele E Você Vai E Clique De Novo Cachorro Normal Cachorro Cachorro Clica Nele Que Ele Vai Reabrir Fechou Beleza Vai Logar Maravilha Vamos ver Se vai Crashar De novo Pelo Mão De Deus Ok Entrou Direto Ok Beleza Tá Aí Estamos Em Nova York Olha Hoje Estiquei Andando Perfeitamente Velho Perfeitamente Vamos Gerar Pokestop Só Para Ver Se Está Realmente Pressionando Ou Não Vamos Lá Eita Vamos Vai Daqui Gira Ela E Sua Bolsa Está Cheia Mano Beleza Beleza Deixa eu Remover Só Para Mostrar Você Que Realmente Está Funcionando Cara Para Esse Aqui Fora Nossa Muita Poção Que Eu Estou Velho Vamos Lá Se Gira Pocestop Aqui E GG Mano Está Funcionando Velho Então Esse Foi Tutorial Velho Você Se Divertir Com Fake Abs Com O V Fim Deixa eu Achei Que O Volume Porque Subbrafone Que Pega Tudo Então Esse Maravilha Então Esse Foi Tutorial Pessoal Espero que Sejam Gostado Deixa eu Para Gravação Se Não Posso Ficar Perdendo Arquivo Beleza Então Esse Foi Tutorial Ele Foi Bem Simples Não É Suave De Fazer Mas São Muitas Etapas Então É Bem Trabalhoso Meio Esse É É Terceiro Estou Gravando Isso Aqui Poder Ficar Melhor Possível Tá Ligado Primeiro Ficou Tão Legal Ficou Um Pouquim Mal Feito Confesso Mas Esse Aqui Eu Espero Que Ficou Bem Melhor Ficou Bem Explicado Com E Bem Atualizado Já Fechou Então Se Você É Novo Pudesse Se inscrever Mano Tamo Juntos Seja Bem Vindo É Nós Estamos Com Que É Nosso Querido Patrocinador Então Tamo Juntos Galera É Nois Valeu Fui